E aí galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, bom, é de um jogo aí, né, chamado Adventure Time. Hey Ice King, why do you still all garbage? O jogo parou, então, desce, desce, desce. Bom, mas eu vou chamar de Hora de Aventura mesmo, né, porque o nome é meio comprido. Hora de Aventura, aí é igual esse programa. Então, eu joguei um pouquinho o jogo, achei legal. Vamos aqui no Jake, que é o File 2, né. Aí, a gente deu um som esquisito. Bom, pra você pular as cutscenes, você aperta o Start. Mas eu tô afim de pular as cutscenes mesmo, porque eu não vou tomar as cutscenes, velho. Então, eu vou me pesadelo, né. Tá, vou pular a cutscene. Apertando o B eu pulo, apertando o Iplusão, o soco. Apertando pra baixo o B eu dou carrinho. E pra baixo o Iplusão, eu dou soco, dou chute. E apertando o X, eu faço esse ataque aí com o Jake. Aí o BNO, o videogame do Fui e do Jake. Aqui o tutorial. Aqui o tutorial. o BNO, o BNO, o BNO, o KNO. Vamos lá? Tá. Tá bom. Cuidado pra não cair. Bom, aqui tem as estatísticas do filho do Jake Do Jake nenhuma Aqui tem os itens Aqui tem o mapa Aqui tem as configurações Vou abaixar um pouquinho o volume Tá Vamos lá Nossa BMO se juntou pra festa Aí a foto aí Vamos aqui Cara, esse jogo é tipo RPG Meio RPG Então Aí que vai aparecer O vigilado Em que horas são? Hora de aventura Bom Eu Nossa, como posso falar Bom, eu vim daqui apertando o ar Eu posso salvar o jogo Assim eu não vou precisar começar tudo de novo Aí o mapa mundial Eu nem sei qual a primeira fase do jogo Já apareceu um inimigo aí Mas eu não vou derrotar ele Mas eu não vou derrotar ele O olho de cristal Aí eu preciso de Juba Vamos falar com ela Eba Ah Ah, o cartucho do MBO Cartucho de mapa E agora? Ah O que que é isso aqui? Vamos barrar nele Primeiro aqui Eita Vai aparecer um baú Sapato de bebê Nossa Eu usei o item na hora errada Que burrice Ai Que burro Dá zero pra ele Eita Sai Ó Ó Ó, velho Eu quero morrer não Bom, caso esteja quase morrendo Posso vir aqui no item E dar um toque duas vezes no item Aí eu vou recuperar minha energia Pera puta Odeu essa pedra Um ketchup Legal Uma asa bonita Vai se foder Vai se foder Vaza 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 Pela puta Nossa, velho Essa pedra não para aqui É pra Vou matar essa minhoca Vou matar essa minhoca Ah, não vou matar esses inimigos não Vamos lá Vamos lá Ah, velho Tá que sacanagem comigo E agora? Porra Panquecais 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 Tô perdendo vida Tô perdendo vida à toa Aí se eu morrer Eu volto pra fonte Onde eu salvei o jogo Vou sair daqui Vamos aqui Vamos aqui pra fonte Onde nós vamos salvar o jogo Então galera Espero que tenham gostado do vídeo É só isso que eu queria mostrar Se gostar do vídeo Não esqueça do like Do seu favorito Não esqueça de se inscrever Se vocês quiserem Então é isso aí Espero que tenham gostado Fui